Música Eu pus aqui a tua fotografia num post no Patreon Está aqui uma belíssima fotografia Estás muito charmoso E há aqui perguntas que foram deixadas pelos patronos do Maluco Beleza Eu próprio confesso, só li aqui a primeira Que é como avalias as recentes modas na alimentação? É a primeira pergunta do João Dias Mas há aqui variedíssimas perguntas que vão para outros temas Completamente diferentes, presumo que ligados à cozinha Ou à tua arte, não é? Há uma parte que vamos fazê-la já Que é um jogo do sério Certo Estás a saber isto pela primeira vez Verdade Adoro É um clássico do Maluco Beleza Eu promovo os meus convidados em direto Estamos no Facebook agora em direto Isto vai ficar no Youtube para sempre Eu jogo muito ao sério com os meus filhos Tens quantos filhos? Tenho dois filhos, seis e sete anos Idades maravilhosas Costumo ganhar, por isso não sei como é que vai ser contigo Não te esqueças que eu já tenho muitos anos disto Tenho também dois filhos Um de seis e outro de onze Portanto, já tenho algum andamento Mas já agora deixa-me fazer aqui um parentezinho Que é o seguinte Eu que tenho que agradecer muito ao facto de teres vindo Sem questionares o que é que era Eu sei que tu és um homem muito, muito, muito ocupado Só podes ser ocupado Ainda por cima és pai És marido Tens, tens, tá, tens És um empresário E o marido é o que dá mais trabalho É que nós somos sempre maridos É que pais de vez em quando um gajo esquece Que é pai Mas um gajo Eu lembro-me sempre que sou marido Sobretudo quando vejo mulheres bonitas Eu lembro-me sempre Tu és casado Tu és casado, Rui Tu és casado Portanto, eu lembro-me Um gajo tem que ser marido 24 horas por dia Porque senão mete sem trabalhos Isto foi apenas uma parte Portanto, vamos iniciar o nosso jogo do sério Sendo que Chefe José Como é que é que és tratado? José Zé Se bem que eu gosto do termo chefe Chefe como é no final ou sem é? Sem é Chefe Há aqui por acaso uma pergunta que vem nesse sentido Porquê que se diz chefe de cozinha E não chefe de cozinha? Tens resposta para isso? Não Vai pensando Portanto O que vai acontecer Nós vamos estar os dois Olhar um para o outro Perde quem rir Mas Isto tem sido um sucesso E tu não vais dizer que não Há pessoas a ver isto em direto no Facebook E eu vou propor Porque as pessoas No meu Facebook E quem sabe já está a fazer isto seguramente Enquanto estão a ver isto Proponham Coisas para nós dizermos um ao outro Entendes? O que eu te quero dizer? Portanto, nós temos aqui Eu vou-te mostrar o chat, não é? E tu escolhes depois uma das frases Que a malta vai sugerir E tu pronuncias essa frase Se quiseres, não é? Se não quiseres Não dizes Porquê que eu não estou a ver isto aqui no Facebook? Também não está ligado? Nós estamos no Facebook Espera aí Eu estou aqui a fazer um refresh E não está a aparecer aqui o Diz-me que estamos em direto Espera aí Então porquê que eu não consigo ver aqui? Espera aí Será que estamos no Facebook Será que estamos no Facebook de outra pessoa? Estamos em direto no Facebook de outra pessoa É pá, mas eu não consigo Ah Ok, já cá está Já estou a ver Ok Já cá está Ok Está assim em direto Vamos ver Portanto, o que vai acontecer é Musiquinha Queres começar tu ou começo eu? Podes começar tu para eu aprender Para tu aprenderes Começa a musiquinha Começa a ver As frases E tem que chegar aqui o som Exatamente E vou tentar fazer-te rir Sendo que se eu me rir também perco Certo Se eu disser a palavra Ou a frase Marco, quando quiseres Podes iniciar Vamos iniciar o jogo do sério Com os chefes Gosto dessa cara Dá-lhe Cara de camelo Já está Pronto Foi o jogo Então Dá para repetir Dá para repetir Mas isto Um zero Outra vez Agora podes começar tu Vamos fazer a melhor de três A melhor de três Vais, tens aqui Vais passando Não resististe a um cara de camelo Isto foi muito soft Vai, música Sandocha de crica Estamos a falar de Sandocha de crica Foi o que ouvi Pirilau de lombo Não, perdão De pombo Pirilau de pombo Ah, falhei Caraças Pirilau de pombo Podia ser forte Mas não Diz-se isto bem Ao Pirilau de pombo É forte, não é? Há coisas muito fortes, não é? Cachupamos Cachupamos Escabeche De excremento De possíliga Vocês têm que ser Mais imaginativos Isto vai correr Isto não vai acabar Isto não vai acabar Cu De orniturringo É fraquinho Nhanha de bacalhau Abrás? Abrás É um igual É um igual Abrás Como é que se fará Uma nhanha de bacalhau Abrás Eu já comi Bacalhaus Abrás Abrás Parecia um nhanha Isso é um facto Não sei se já te aconteceu Meus amigos É assim Tecnicamente Isto foi uma vitória minha E durou para aí Foi um knockout Foi o McGregor Com o Aldo Com a cara de camelo Com a cara de camelo Tu não estavas à espera Mas depois Tu Tu aguentaste muito bem Eu não sei se vale a pena Fazermos mais um O que é que tu achas Marco? Não, não é? Não, não Acho que não estão Revisas as condições O pessoal também não está muito inspirado Agradeço a todos aqueles Que estão a ver isto E a comentar Não se esqueçam de ir ao canal Do Maluco Beleza Por acaso o canal do Youtube É youtube.com.br E inscrevam-se E estejam atentos Ao que vai lá acontecer Porque vou começar a partilhar Estes segmentos Para a semana É para a outra semana Para a semana É a Silvia Aberto Com quem eu conversei ontem E para já, para já Vamos iniciar a nossa conversa? Vamos Quem quiser ser patrón já sabe Vai aqui a patreon.com.br E deposito um milhão E deposito um milhão Por acaso não Basta um euro Basta um euro por mês Estão a apoiar a causa Depois quiserem apoiar com mais Apoiam Mas bastam um euro por mês E são patronos E pertencem a esta comunidade Muito obrigado Pausa Vamos recomeçar a nossa conversa Só nós dois E depois vocês veem No canal do Youtube Adeus malta Tchau É para ali Para o meio Isso Beleza Beleza Obrigado 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 Obrigado